Tcharam! Tcharam! Feliz dia dos pais! Oh, que legal! E olha o que tem do seu lado! Tem uma cartinha! Quem que empolou essa cartinha? Eu! É? Então vou dar um beijão a você! Pronto, deixa eu ver! Feliz dia dos pais! Vou filmar você lendo! Será que você lê? Vamos ver! Feliz dia dos papais fedorentos! O dia dos pais é o melhor dia para dizer eu te amo muito e que além de ser meu pai, você é o melhor amigo que eu poderia ter! Parabéns pelo dia! Pai, eu deveria esperar para falar quanto eu te amo! Oh! Tem que ter mais coisa atrás? Tem um coração! Que legal! Vivi, você fez isso aqui para mim? Não! Para mim? É! Agora deixa eu filmar nós aí junto! Amor, filma nós agora! Que lindo! De que que eu ganhei isso? Vamos ficar juntos assim, ó! Foi meu! Foi da Vivi! Te amo, filha! Vamos dar pausa agora! Vamos agora para o café! Vamos agora para o café! Fale! Fale!